Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah J-L-O, J-L-O Baia na zona, que já perasta girl Mas ela mostra, que na verdade nunca a voz de real És um cuzão, infantil O corpo dela, não é pra ti Afinal não vivo o que canta Queres que lhe chegar na garganta É sempre assim quando acaba Toda esta indica que mata Que mata, que mágoa Não perda, é sujo, é porto É lixo, é calmo Mas mentir, que fudeste é sinal Baia na zona, que já perasta girl Mas ela mostra, que na verdade nunca a voz de real És um cuzão, infantil O corpo dela, não é pra ti Ok, isso é ser infantil Nunca ficaste com a Nilda Será que te deu uma falida Porque tem que desvaiar a vida Come on, o dedo amado é vivo sem barro A bebê é seu modelo, não é flau Nunca fica contigo até gostar Então come on Em verdade ou mentira, Sharon Diniz foi questionada Já ficaste com um dos móveis Sharon Diniz, sem mais nem menos Disse verdade Falha na zona, que já perasta girl Mas ela mostra, que na verdade nunca a voz de real És um cuzão, infantil O corpo dela, não é pra ti E a-me E a-me E a-me E a-me A-me A-me